Conhecemos na época do doutorado, nós fizemos algumas disciplinas juntas e é sempre um grande prazer revê-la. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação da professora Abigail, ela possui graduação em matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em matemática pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Universidade de Granada. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense e tem experiência na área de matemática, com ênfase em geometria e topologia. E a professora Abigail, ela vem representando muito bem as mulheres na matemática, então com isso eu passo a palavra para a professora Abigail, tá? Seja muito bem-vinda, Abigail, ao nosso, ao nosso webinário. Eu acho que tá sem som. Eu tô sem som. Bom dia, gente, eu espero que estejam todos bem. Eu agradeço a Rosilene, a professora Rosilene, a professora Inês, pelo convite, pela apresentação. É um prazer estar aqui, é um prazer ver vocês também. E vou tentar hoje falar alguma coisa, não é uma coisa inicial, mas é uma coisa, eu não vou falar assim de uma, eu vou tentar mais fazer uma palestra de divulgação, falar um pouco sobre superfícies mínimas, que seria uma introdução aí para o que a gente tem pesquisado. Eu vou fechar minha câmera e vou tentar fazer a apresentação. Tá bom? Ok, eu vou tentar começar com, indo bem atrás, logo no início, talvez na primeira pergunta envolvendo as superfícies mínimas, que foi posta por Lagrange. Ele, a pergunta que ele colocou foi a seguinte, você pega um conjunto no R2, pega esse conjunto razoavelmente bom, então pega ele com um bordo suave, o bordo desse conjunto sendo suave, então isso aqui é uma região do plano com bordo suave, e pega uma função suave sobre o bordo. A pergunta que ele estava interessado em responder é se é possível encontrar alguma função suave, que eu vou chamar aqui de F, de modo que o bordo da F seja igual a essa fia, isso que você prescreveu no bordo, e o gráfico dessa função tenha, enfim, a menor área possível, seja, tenha área menor ou igual a qualquer área de outro gráfico que tenha esse mesmo bordo. Então, só para... Eu vou tentar aqui usar... Tentar aqui do lado, ver se eu consigo fazer um desenho para ilustrar um pouco para vocês isso. Eu vou pedir desculpa se eu ficar com cores estranhas, o meu computador deu problema na tela, e agora eu só vejo azul e amarelo, eu não sei, então talvez eu escolha mal as cores aqui. Se ficar muito claro, tentem me avisar. Aí uma coisa, se alguém tiver alguma dúvida no meio da minha fala, acho que pode interromper, ok? Fiquem à vontade. Amiga, eu teria como só colocar em tela cheia? A apresentação? Isso, tem como colocar que está aparecendo... Está muito pequeno. Tá. Se tiver como aumentar um pouquinho, por favor. Ok, mas eu vou ficar saindo para usar o quadro, ok? Então, agora eu não sei o que eu fiz com a minha folha. Eu fiz a folha ficar pequena. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma folha maior. Eu peço desculpa, porque eu estou tentando aprender essas coisas agora. Tranquilo, todos nós estamos, na verdade. Eu fiz a folha ficar pequena e agora eu queria que ela ficasse maior para vocês verem, mas eu não sei como... Deixa eu ver... O tamanho da tela. Talvez... Sei lá. Ficou um pouquinho maior, pelo menos. Então, a ideia é você pegar o... Você está com o domínio no R2. E você pega uma função que eu estou chamando de Φ, definida só sobre o bordo. Então, a função Φ, ela está definida sobre o bordo do domínio ômega. Ok? Então, você vai ter lá alguma função. Essa função, a gente está pegando ela suave. E a pergunta do Lagrange é se você consegue descobrir, de alguma maneira, uma função F, de modo que o gráfico dessa função F seja, de algum sentido, com área minimizante. Pelo menos seja a área minimizante sobre todos os gráficos que tenham esse mesmo bordo. Então, a fronteira está fixa. Ok? Essa é a pergunta do Lagrange. Uma maneira da gente abordar isso é você fazer uma variação dessa sua função. Então, é usando o cálculo das variações, você supõe que você tem uma tal função F, que seja a solução para esse problema. E aí você pega um gráfico, enfim, considera uma função ETA, definida também desse domínio, de modo que ela no bordo seja zero. A gente pega ela no bordo zero, porque o que a gente faz é uma variação da F. Ou seja, você pega a F e considera uma família EF de T, que seja a soma da F mais o T vezes ETA. Mas essa função aqui, suave, que você... Enfim, essa função, a princípio, é arbitrária. Só que ela tem que ter o bordo, tem que ser zero no bordo. E aí você considera essa família. Pegar isso aqui zero no bordo, significa que você está com... No bordo, você ainda preserva o valor inicial. Porque no bordo, como a ETA é zero, você ainda tem o valor da F no bordo. Então, você está com o bordo fixo. Você está fazendo uma variação da F com o bordo fixo. E aí a gente pode calcular a área dessa família aqui. Depende do ETA, depende... Desculpa. Depende do ETA, depende do T, e a área dada por essa expressão aqui, né? O mais a norma do gradiente da F de T ao quadrado, a raiz disso. Dx, dx, dx. Isso integrando no... No bordo daí. Se eu quero que essa F seja um ponto... Seja a área minimizante, tenha o mínimo da área, uma primeira coisa que ela deveria satisfazer é que a derivada desse funcional área, no tempo zero, observa que quando o tempo aqui é zero, você tem exatamente a F, isso deveria ser zero, né? Então, se você tem essa F de fato minimizante, ela deveria ser um ponto crítico para o funcional área. Então, a gente calcula a derivada desse funcional. Ah, na verdade, deixa eu só abrir um pouco a conta aqui para ver o que está aparecendo. Então, a minha expectativa é que se essa F for minimizante, a gente está supondo que ela é minimizante, a derivada do funcional área no zero tem que ser zero. E aí, enfim, faz a conta, abre a conta, a área por definição é isso. A gente pode abrir essa conta, a gente tem que ir que o gradiente da F é a gradiente da F mais o T é ETA, isso é simplesmente troquei a definição de quem é o F de T. Aí, lembra que a norma desse gradiente ao quadrado aqui nada mais é do que a norma do gradiente da F, mais duas vezes o produto interno do gradiente da F, gradiente de ETA, mais T ao quadrado, o gradiente da ETA ao quadrado. E aí, quando você derivar isso em T igual a zero, você tem uma raiz aqui, né? Então, vai ser 1 sobre 2 essa raiz, só que eu estou avaliando no T igual a zero, então, esse termo e esse termo morrem, só vai ficar esse 1 mais F, mais a norma do gradiente da F ao quadrado aqui embaixo. E aí, você deriva aqui em cima o que tem, você deriva na parte de cima o que tem aqui no meio da raiz. Isso aqui não depende de T. Aqui você vai aparecer um 2, esse gradiente, que é exatamente o que aparece aqui, esse 2 ele morre com 1 sobre 2, a derivada da raiz. E aqui apareceria 2T, esse cara aqui, a norma do gradiente de ETA ao quadrado. Só que, como eu estou avaliando em T igual a zero, esse termo também acaba não aparecendo. Então, o fato da F ser minimizante diz que essa integral aqui, ela tem que ser zero. Eu queria tentar relacionar essa expressão com uma equação diferencial, então, eu vou introduzir aqui o divergente. Eu não sei se vocês se lembram, o divergente lá de uma função do R2, nada mais é do que o, enfim, dependendo das variáveis X e Y, é o F de XX mais o F de Y e Y, onde o F de XX é a segunda derivada da F com respeito a X. Abigail, você pode voltar um pouquinho aquele último slide? Ah, posso. Deixa eu... A Nazaré? Mais um, mais um. Sim. É Nazaré. Aí, para aí, beleza. Então, essa FT aí, você está pegando essa família aí desse jeito, né? Ok. Então, essa família não tem nada a ver com a métrica, né? Você está só preocupado em derivar essa família, certo? É, é. Todas essas funções aqui, as parametrizações, digamos assim, estão todas saindo do X e do Y. Então, a área disso é essa expressão aqui. A métrica está envolvida aqui, né? Porque a área do gráfico está sendo dada por isso aqui. Mas como a gente está parametrizando tudo em... A métrica, ela está fixada em todo instante T, ela calcula a área e o que está fazendo alterar essa área. Na verdade, essa área está dependendo dessa F, não é isso? Essa FT, né? É. Então, o parâmetro aí são funções aí. No final das contas, você está derivando, derivar em T é derivar com respeito a uma classe de funções que perturbam a F. É isso que eu queria... Ok, é isso. Eu estou derivando ao longo do tempo. A gente está pegando uma família... Pois é, mas o tempo aí ele está representando a classe de funções que você está trabalhando nesse caso. Porque ora, porque em algumas situações o tempo acaba representando a classe de métricas, né? Os derivadores são as métricas. Mas eu já entendi. Ok, era isso aí que eu queria ver. É a classe... É o T... É a... A classe de funções. O T é o índice da família de funções. Uhum. Tá bom. Entendi. Porque eu perguntei isso aí porque volta mais um slide aí. Volta. Por causa de umas coisas que você falou aí. Não, naquele lá. Pode seguir. Esse aí, ó. Por causa... Porque aí você está usando fortemente isso nesse slide. Aí eu... É como eu não estou acostumado a derivar assim. Aí eu achei estranho, entendeu? Confundiu a minha... Mas eu já entendi agora. Ok. Beleza. Eu estou com uma família de funções indexada por T e estou derivando em T. Uhum. Ok. Por exemplo, você não derivou o elemento de volume e o elemento de área, né? Porque também não está variando, né? O elemento de área de um gráfico é... Como eu estou com as variáveis fixas, o meu domínio ômega é o mesmo, ele é um mais a norma do gradiente da função. Quando você tem um gráfico, o elemento de área dele é essa raiz quadrada de um mais a norma do gradiente da função que define o gráfico. Ah, então na verdade ele já está aparecendo aí. E isso aqui é o elemento... Entendi. Só que... Porque em geral, quando a gente trabalha com métricas mais gerais, esse... Esse dx, dy não são fixos também. Eles também dependeriam de T. Uhum. O que eu estou falando é que o dx e o dy, os dois... Essa eu estou usando a métrica do R2 para aqui. Uhum. Então, as coordenadas x e y estão fixadas porque o meu domínio ômega está fixado. Então, eu não estou mexendo na... A minha parametrização que eu estou considerando aqui desse gráfico é x e y que manda em x, y a f de x, y. Ou f de t, né? No indexado do tempo. Manda o x e pela f de t, né? Manda o x e pela f de t, né? Ok. Deixa eu escrever. Deixa eu, talvez, escrever isso para ficar claro. A parametrização do... Dos meus gráficos... Eu vou, talvez, escrever em letra maior porque eu não consegui aumentar... Não consegui aumentar a minha tela aqui. Eita. A minha parametrização dos gráficos são x e y que manda em x, y, f, de t, né? Porque eu estou com o tempo aí, né? Para cada t. Isso para cada t. F de x, y. Ok. O elemento diário desse gráfico... Aquilo lá, né? É a raiz quadrada de 1 mais a norma do gradiente da f de t ao quadrado. Tx, dy. E esses carinhas ficam fixos porque, enfim... Esses carinhas aqui estão todos em ômega. Eu não estou mudando o meu domínio. Eles estão todos sempre aqui. Ok? Então, o que eu estou fazendo ali é pegando... Eu não vou conseguir desenhar isso como superfície, mas eu consigo, talvez, desenhar como uma curva. Eu fixo o bordo. Aí eu tenho uma função f lá. Digamos que ela... Essa aqui é a minha função minimizante. O que eu pego aí é uma... Aí eu pego uma variação dela. Com o bordo fixo, para cada t, tem aquela etazinha, que aí eu venho e... E faço uma perturbação disso. E faço uma perturbação desse... Uma ação própria, né? É uma perturbação própria. Ela fixa o bordo. A eta restrita ao bordo de ômega tem que ser zero. E aí a gente faz essa variação. A minha derivação está no parâmetro t. Então, eu crio uma família de t e o que eu estou pegando são as áreas dessa f de t e fazendo a variação com respeito a t disso. Ok? Ok. É porque, assim, você foi falando e tal, parece ser meio estranho, mas isso é bem trivial, né? Isso daí é uma coisa aí da... Acho que no cálculo 2 o cara consegue fazer essas coisas. Só para deixar claro para o aluno. Eu acho que em cálculo 3 a gente faz isso. A gente olha para esse negócio... Eu não sei, é porque cálculo em cada faculdade muda? Eu acho que aqui onde eu trabalho a gente faz isso em cálculo 3. A gente estuda áreas e volumes em cálculo 3. Eu não sei lá na UFSCar como é que é, ou na UFAM como é. A gente estuda em cálculo infinito. Qualquer número. Então, enfim... Então, enfim, a gente aparece essa expressão aqui para derivada do funcional área e eu queria tentar transformar isso numa equação. Então, o divergente... O divergente também é uma coisa que a gente estuda em cálculo 3 e aí tem uma expressãozinha para o divergente, que é o produto... Quando você faz o produto por uma função vezes um campo e aí sai... Sai essa expressão. Sai a função vezes o divergente do campo que você está trabalhando mais o produto interno entre o campo e o gradiente da função. Só que aí lá do cálculo também... Eu talvez devia ter escrito isso para não ficar trocando de tela toda hora. Lá do cálculo, eu não sei se vocês se lembram, aqui... Eu queria integrar isso em ômega ou no fecho de ômega. Ok? Só que a integral desse divergente aqui no domínio, ela é igual à integral no bordo desse campo vezes o conormal do... No bordo. Só que no bordo é até zero. Então, essa parte aqui zera. Isso significa que essa linha que a gente descobriu que é... Que essa expressão aqui foi... que a gente descobriu por uma linha no zero. Essa linha aqui é derivada com respeito ao tempo no zero que é exatamente essa expressão daqui vai ser igual a menos essa expressão aqui. Ok? A integral disso em ômega barra. Porque a integral disso em ômega barra desse lado de cá é zero. Porque isso é igual à integral no bordo disso aqui vezes o conormal ao bordo. Só que lembra é até zero no bordo. Então, essa integral é zero. Então, essa é menos a integral dessa em ômega barra. Observa que isso tem que valer para... Se isso... Enfim, a gente está supondo que a nossa f é minimizante, então isso vale para qualquer variação própria. A gente fala variação própria quando fixa o bordo. Então, vale para qualquer variação que fixa o bordo. Então, essa eta aqui é arbitrária desde que ela fixe seja zero no bordo. Então, em particular, o que você tem é que, obrigatoriamente, esse divergente tem que ser zero, já que se esse produto aqui tem integral zero para qualquer eta, obrigatoriamente, esse divergente aqui tem que ser zero. E aí, a gente pode reescrever esse divergente como uma equação parcial, como um IDP, e aí sai essa expressãozinha aqui, que é conhecida como equação das superfícies mínimas. ok? Isso para o R2, tá? Porque aqui, enfim, a métrica, a gente trabalhando o R2, às vezes, acaba não ficando muito claro onde está a métrica, mas essa expressão aqui é a expressão das superfícies mínimas dentro do, para gráficos de superfícies mínimas dentro do R3. Ok? Então, o problema do Lagrange acabou se transformando num problema de EDP. Você quer que esse divergente aqui se anule, lembra lá do, foi essa expressão que a gente achou, supondo que a F seja minimizante, esse divergente aqui tem que ser zero, e a gente quer que a F no bordo seja igual à função prescrita, né? Então, esse aqui acabou virando, é uma tradução aí na EDP do problema de Lagrange. O problema é que quando você vai para a EDP, a pergunta que fica é, será que essa função ainda minimiza a área? Ou é a área minimizante? Então, porque o problema do Lagrange buscava por soluções que fossem áreas minimizantes. A gente acabou supondo que você tinha uma solução para isso e encontrou uma equação. Mas, você ser capaz de resolver a equação significa que você ainda está minimizando a área? Porque, na verdade, quando você resolve essa equação, a única coisa que você tem é que essa função que você descobre, se a gente conseguir resolver isso, é um ponto crítico para o funcional área. Mas, ponto crítico, a gente sabe que nem sempre significa ser ponto de mínimo. E aí tem o teorema, então, bem bacana, que se você pega uma função F, que é a solução do problema de Lagrange sobre um domínio ômega, e ele chama o gráfico dessa solução do problema de Lagrange de sigma. Se você tiver qualquer outra superfície, não precisa ser gráfico, a restrição aqui está em que sigma tem que estar contido dentro do cilindro determinado por ômega, ou seja, ômega vezes R, se essa sigma-til for qualquer outra superfície com o mesmo bordo, então, a área do sigma é menor ou igual à área do sigma-til. E, na verdade, a igualdade só vale se elas forem iguais. Então, se elas forem diferentes, você tem aqui que a área do sigma de fato é estritamente menor. Em particular, se o sigma for convexo, você tem a área minimizante, isso aqui vem, quando você tem um conjunto convexo, se o ômega for convexo, essas soluções mínimas, elas acabam ficando dentro do cilindro. Eu só quero observar que é superimportante essa parte do sigma-til está contido nesse cilindro. Porque você pode pensar, eu não vou dar uma prova disso, mas você pode, enfim, pensar aqui comigo no seguinte, pensa num... Pensa-se num... Qual seria a solução? qual seria a solução para o problema de Lagrange no disco? A solução aqui, a área minimizante, é exatamente... Pensa que isso aqui é um... Não precisa ser um círculo, não, mas pensa que é uma coisa oval, enfim, é um círculo, pode pensar que é um círculo, não. A solução para isso é o... A função f constante igual a zero. Tá? O meu bordo é esse aqui que está fixado. Então, uma solução para isso é a função f igual a zero. Ok? Só que agora, pensa que eu vou fazer um buraquinho muito pequeno no meu círculo. Ok? Então, eu vou pegar um círculo e, na verdade, não é um buraco... É um buraquinho aqui fora. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, eu vou fazer talvez um pouquinho grande, mas pense em você tirar um pedacinho aqui muito pequenininho. Ok? E sobre... Então, esse aqui vai ser seu novo ômega. Tá? Então, o ômega vai ser esse círculo sem esse pedacinho aqui. E aí, pensa num gráfico sobre esse... Aqui o gráfico fica zero. Tá? A minha fia aqui é zero. E aqui, pensa numa coisa muito alta. Então, pensa numa coisa que eu não sei se vou conseguir... Muito alta. É alta e fininha, tá? Esse cara aqui tem que ser um gráfico sobre essa função. E esse aqui é o meu bordo. Então, o meu bordo, o bordo... O bordo que eu tô procurando é esse cara aqui muito alto e muito fino, tá? Porque aqui embaixo é muito fino. E aqui é zero. Essa aqui é a minha... Minha fia. A solução, assim, se você procura a solução que minimiza a área pra isso, você pode pensar que você mergulha isso... Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de bola de sabão, mas pode pensar que a solução mínima pra isso deveria ser aqui alguma coisa muito perto de zero, já que a perturbação que você fez é muito pequena. E aqui uma coisa muito perto de uma coisa reta também, porque isso aqui é muito pequeno e muito alto. Só que quando você faz isso, a projeção desse pedaço cai pra fora do seu domínio ômega. A solução que você encontra pro problema de Lagrange aqui é um gráfico nessa forma aqui. E a intuição, eu não vou fazer a conta pra isso, mas a área desse aqui é menor do que a área do gráfico solução de Lagrange. Então você tem aqui uma f de Lagrange, mas você tem uma que é muito perto de uma coisa reta aqui, muito perto aqui do zero e aqui também muito perto de uma coisa reta aqui colando esses dois lados. A área disso é menor do que essa área da solução do problema de Lagrange. E a importância está em que a projeção dessa que é a minimizante, no caso, a projeção dela cai fora, não está dentro do ômega vezes r. Essa que é minimizante não está contida dentro do ômega vezes r. então, o teorema que a gente tem diz que a solução do Lagrange é minimizante desde que você compare com superfícies que estão dentro desse fecho aqui. Alguns exemplos assim. Amiga, deixa eu fazer uma pergunta. Na demonstração dessa coisa, não sei, talvez eu esteja enganado, mas uma maneira que vocês devem ter feito, nunca vi isso aí, só sempre, mas assim, agora vendo com essa explicação que você fez aí de gráfico, eu acho que dá para controlar a demonstração toda analisando a opção altura nesse ômega vezes r, né? Aí eu acho que por meio dela você consegue, por meio de algumas propriedades dela que você deve fazer, né? Você consegue dar alguma resposta. Não sei, tem a ver a opção altura ainda na conta? É uma opção ângulo aí, né? Essa altura, eu saí de tudo, a maneira, assim, para você conseguir comparar e dar certo, essa altura tem que ser alta, isso tem que ser alta o suficiente e tem que ser fino o suficiente, porque se pegar uma coisa muito aberta aqui, acaba que a solução é a solução mesmo do Lagrange. Então, tem a ver com a altura dessa função que se prescreve e tem a ver com o tamanho aqui desse buraquinho que a gente pega. Eu vou dar alguns exemplos. Funções constantes, se você tiver bordo constante, as funções constantes são soluções para o problema de Lagrange. A função Scherck, a gente chama esse carinha do gráfico tipo Scherck, ela é interessante, ela é uma daquelas soluções com variáveis separáveis, lembra que o logaritmo a gente precisa escrever como log do cosseno de AX menos log do cosseno de AY, então, essa aqui foi uma tentativa de resolver, deixa eu voltar, uma tentativa de resolver essa equação aqui utilizando variáveis separáveis. Ela é interessante porque aqui não vai dar para ver, mas o valor de bordo prescrito aqui é mais infinito, aqui mais infinito e aqui menos infinito, aqui menos infinito. E uma outra coisa que é interessante na superfície é que você consegue colar ela bem, você consegue fazer rotações porque a princípio ela só está definida em um quadrado, eu não coloquei aqui o tamanho do quadrado, mas enfim, aqui você tem que variar entre zero menos pi e pi. Você só consegue definir isso dentro de um quadrado. O legal é que você consegue fazer as rotações disso e você acaba conseguindo um tabuleiro de xadrez. Aqui você usa a reflexão de Schwarz, ela chega com um ângulo bom aqui na quina, então você consegue refletir e você acaba ganhando um tabuleiro de xadrez onde nessas arestas verticais aqui, isso já deixa de ser um gráfico porque a gente não considera gráfico porque tem essa haste aqui que varia de menos infinito até infinito, então isso não é mais um gráfico, mas você consegue ladrilhar o R2, não ladrilhar, mas você consegue fazer um tabuleiro aí dentro do R2 inteiro com uma superfície mínima. A gente tem o catenoide, vocês já devem ter ouvido falar sobre a catenária, a parametrização dela é nesse estilo aqui, então aqui você já consegue uma coisa com buraco aqui no meio, com gênero, você tem o helicoide, o helicoide você pega uma reta e vai girando a velocidade, girando e subindo a velocidade constante, uma parametrização é essa daqui, por exemplo, e aí eu queria falar sobre o problema de Platô, Platô, eu acho que até coloquei ele depois, ele foi um físico que a pergunta dele foi pega, aqui fica, enfim, você pega uma imersão injetiva do círculo, ok? talvez eu deixe eu falar isso um pouco mais informalmente, depois a gente pode ler a definição, pega um arame e mexe com esse arame que você quiser desde que você no final considere uma curva fechada, ok? O Platô conseguiu mostrar que se você mergulhar isso em água com sabão e você tirar isso da água com sabão, vai ser formada uma película, uma película de sabão cujo bordo é esse arco que você deu e para surpresa, enfim, essa superfície ela é, ela quando é uma superfície, ela é área minimizante, então o problema posto mais matematicamente, digamos assim, você pega uma imersão do círculo, então isso aqui, essa imersão do círculo está fazendo o papel de, do seu arame dentro do R3 e você pode inclusive considerar que não é uma imersão exceto num número possível de pontos, então você pode ter uma aqui na outra, chama esse arco final depois de modelar ele, depois de você fazer essa imersão de gama. Então, a pergunta é, será que tem alguma aplicação do disco dentro do R3 tal que o FII restrito ao bordo do disco é exatamente o FII? Ou seja, você consegue uma imersão do disco ou uma aplicação do disco tal que no bordo seja igual esse bordo que você prescreveu, o gama? E além disso, que a área desse, disso que você conseguiu, dessa aplicação FII, do gráfico dessa aplicação FII, é menor ou igual a área de todas as outras aplicações do disco com o mesmo bordo? Então, aqui eu estou pegando o disco unitário e a FITIL tem que ser, tem que, a gente preserva sempre o bordo, tá? Então as perguntas são sempre, você consegue alguma coisa com a área menor, com o bordo fixo? Só falando um pouco sobre o Platô, assim, olha o período que ele fez isso, isso foi em 1880, se você voltar lá no Lagrange, eu acho que era de 1600 e alguma coisa, então passou um bom tempo essa coisa da superfície mínima sendo estudada, e aí o que, ele como físico, era matemático também, mas talvez mais do lado físico, experimental dele, ele fez muitos estudos com bolha de sabão, e aí ele fez algumas leis que descrevem como isso pode ser formado, e o surpreendente é que, depois disso, o problema matemático de minimização de área, na verdade, para o físico, para o mundo da física, foi, depois desses experimentos, já foi considerado que você sempre tinha uma superfície mínima com um bordo razoavelmente bom, Então o bordo razoavelmente bom é aquela, enfim, é o círculo imerso dentro do R3, então para o mundo físico isso já foi uma resposta positiva, para o mundo matemático levou-se algum tempo para que se resolvesse isso, esse problema foi resolvido por Haddoy e por Douglas, foi na mesma época, mas foi de modo independente, então por volta de 1930, então se passaram aí uns 50 anos, ou mais, porque aqui é a morte dele, para se dar uma solução matemática para um problema que um físico postou e para o físico estava bem resolvido. Eu só queria mostrar um videozinho do YouTube para vocês, porque a ideia é que na física a natureza sempre minimiza a área, a natureza sempre tenta pegar os caminhos minimizantes, então a pergunta é será que a gente tem uma boa intuição sobre como são as películas de sabão? Então, deixa eu vendo aqui, nesse primeiro o cara coloca um cubo, ele coloca um cubo, será que você consegue imaginar qual vai ser a superfície? Então a pergunta aqui é, você tem essas arestas do cubo? o que a natureza vai tentar fazer é encontrar o menor caminho para você ir de qualquer uma das arestas para qualquer uma das arestas, ok? Então, o que será que vai sair daí? Olha o que apareceu aí, não é bem o disco, né? Até porque o bordo também não é um disco. Esse vídeo é legal porque depois ele mostra, ele tenta mostrar como ficou a superfície. Essa aqui é interessante, se você coloca um L e essa superfície é muito usada como barreira muitas vezes, se você estudar mais artigos sobre superfícies mínimas, uma superfície desse tipo aí, ela muitas vezes é usada como barreira porque você pode pensar, a gente usa como barreira estendendo isso para mais infinito, aqui está limitado, mas a gente pode estender isso para mais infinito e o formato dessa superfície continua o mesmo. ele vai colocar um tetraedro Bigail, esses desenhos que ele está fazendo aí, esses bordos aí, esses negócios aí, essas pontinhas aí estão suavizadas ou elas estão com bicos aí? essas pontinhas aí? Por exemplo, naquele cubo lá, está suavizado? Não, ela sai com com quinas. Ele tem um ângulo, tem um ângulo ali. Tem, então não prejudica, porque eu achava que, eu achava que para dar certo, ele tinha que suavizar essas pontas, sabe? mas você vê que a resposta que se tem aqui não é no final o que a gente em geral chama de superfície, né? Porque tem quinas mesmo, assim, a gente fica achando que na natureza ela não vai dar quina nenhuma para a gente, né? E saem umas quinas. O negócio é que boa parte desses bordos que ele está considerando não são não são imersões do círculo, né? Quando a gente tem imersões do círculo a resposta é uma uma coisa suave, é uma superfície de fato. Porque isso tem muito, né? Todos que a gente vê aí que as crianças usam e tal, essa coisa é toda suavizada. E esse aí que ele está fazendo não é por isso que eu achava que não daria. Ah, se eu fosse fazer um outro, então eu teria que fazer e depois suavizar para de alguma maneira quando eu puxasse lá de dentro desse líquido saia algo. Eu achava se não suavizasse quando eu tirasse não ia dar em nada, entendeu? Eu achava isso. Mas agora eu vi aí que dá em alguma coisa. Mesmo não tão suavizada as pontinhas lá. É, mas talvez o negócio é que saindo não suavizado a sua resposta pode ser uma coisa não suavizada. tem lá no cubo por exemplo deixa eu ver se eu isso aqui não é uma a gente não chama bem a gente não chama isso de superfície porque tem acho que o outro desenho que ele faz acaba sendo um pouco mais claro. É difícil falar de suave porque ele não consegue assim ele não consegue quando você bota o arco aqui ele faz um ângulo mas o ângulo eu assim como ele não consegue fazer uma linha chegando a 90 graus e uma linha chegando a 90 graus isso aqui não é uma uma quina né eu sei que é uma quina mas mas como está arredondado o negócio é que mesmo enfim sendo eu acho que isso aqui pode até ser considerado como uma coisa suave né Zé porque a dimensão acaba você não consegue fazer uma uma quina perfeita que eu acho que aí não dá pra ver mas mas lá se você voltar dá pra ver que parece que todas elas estão suavizadas assim no desenho aí porque já aumentou aí já ficou um pouco mas aqui você chega com um ângulo né não é isso aqui não é uma superfície porque você tem essa cola aqui né a gente consegue definir bem um um plano tangente nesse nessa saidinha aqui né porque você vem de duas partes e cola em uma então não é uma superfície regular pelo menos né mas eu acho que pra fazer o experimento o problema talvez é esse que no na matemática isso aqui seria uma linha né isso seria outra linha no experimento quando você joga outra dimensão eu eu não vejo como ele fazer isso de modo que não seja suave eu acho que isso acaba acaba sendo suave se quiser eu volto lá no por mais que ele tente deixar o ângulo de 90 graus eu acho que isso é uma coisa mas de qualquer maneira você tem essa cola aqui no meio certo isso aqui é isso aqui é aquela pergunta você constrói um condomínio nazareno que é que é rico aí vai fazer o condomínio de casa aí pra pra nós visitar ele vai ficar querendo construir o menor caminho entre as aí ele eu acho que colocou quatro casas então a pergunta é qual seria o menor enfim a menor estrada conectando as quatro casas simultaneamente e aí você tem uma você cria uma quina aqui ó dependendo de como você mexe esses pontos esse ângulo aqui varia então a resposta da da natureza pode eventualmente não ser uma uma superfície uma superfície irregular mínima ali porque a gente está considerando bordos que não vem de não vem do de imersões do círculo porque o teorema de de Douglas e e Radó garantem que se for uma imersão do círculo você consegue uma superfície que é que a imagem de um disco você consegue a imersão de um disco cujo bordo é o bordo dado talvez para relacionar deixa eu só se eu estou falando muito só para relacionar isso um pouco com geometria diferencial passou-se um tempo também para descobrir a relação entre essas coisas mas quem já fez geometria diferencial sabe que que quando você tem uma uma superfície regular você tem um vetor normal você pode considerar por cada ponto as curvaturas que a gente chama de curvaturas principais que são o máximo e mínimo das curvaturas normais ou curvaturas normais do plano então a gente costuma chamar essas curvaturas principais de K1 e K2 e aí a gente pode definir a curvatura gaussiana como produto e a curvatura média como a média das curvaturas principais Mosnier mostrou que uma função F é a solução de uma superfície mínima se somente a curvatura média é zero muitas vezes e eu acho que recentemente a gente acaba definindo superfícies mínimas utilizando essa definição a uma superfície é mínima quando a curvatura média é zero a gente acaba invertendo assim um pouco o problema a gente chama de mínima quando H é zero e depois percebe que essa mínima tem relação com a pelo menos não com minimização de área porque nem sempre a superfície que a gente obtém são áreas minimizantes mas enfim tem relação com com o trabalho de tentativa de minimização de área algumas coisas alguns teoremas assim que são interessantes são que se você pega uma superfície mínima regrada então ela é a parte de um helicóide ou de um plano então é uma caracterização aí se você pega uma superfície mínima regrada lembra que superfície regrada é aquela que por cada ponto você consegue uma reta inteiramente contida dentro dela ela é mínima ela tem que ser helicóide eu mostrei o helicóide agora há pouco ou o plano o teorema de Bersen é bem interessante é uma coisa que vale aqui no R3 mas não vale não necessariamente vale em outros espaços se você pega uma função em geral a gente estava chamando de ômega quando você pega uma função definida no R2 inteiro em R mínima que seja a solução da equação de superfície mínima essa função tem que ser uma aplicação uma função afim ou seja o gráfico dela é um plano afim enfim é um plano afim ok eu vou te dar aqui uma referência do code do minicose enfim esse livro é bem bacana tem muita coisa sobre superfícies mínimas que você possa enfim que tenha interesse e eu agradeço a presença de vocês aí obrigada e não é isso obrigada Abigail pela excelente palestra só um comentário que existem várias extensões Abigail desse resultado eu lembro que até na classificação de Tuston a gente consegue perceber que tem muitas extensões daquele resultado que você colocou lá para gráficos você poderia comentar assim o que que modifica em geral nas hipóteses para alguma variedade assim específico está sem áudio você está falando sobre existência de soluções sobre isso é a existência de soluções dado um bordo eu acho que muitos dos casos ele depende mais da convexidade do bordo do que enfim eu acho que tem teoremas já pelo menos para quando as superfícies são geodesicamente completas tem tem o resultado da ela é da Bahia você lembra Ana Lúcia da Ana Lúcia eu não sei eu não lembro o sobrenome da Ana Lúcia que você consegue soluções para o gráfico mínimo dado um bordo e isso se for geodesicamente completo em geral é uma exigência que o domínio seja convexo para você resolver em casos assim resolver EDP de modo mais geral e eu não quero arriscar aqui mas eu tenho a impressão de que essa solução na verdade você consegue eu não vou chutar não desculpe eu paro por aqui eu sei que tem até geodesicamente completo você quer completar Nazareno eu acho que é porque EDP não é bem mas eu acho que se eu não me engano se você tem domínios convexos você consegue resolver o problema de Lichler para ele É assim tem uma tem uma uma teoria variacional que de posse de convexidade de domínio isso daí está lá no talvez até o Moacir saiba bastante disso está lá no no eita esqueci agora no livro de talvez no Gilberto que também tem mais eu acho que no próprio nível de analisional no bom esqueci no livro de analisional tem uma parte lá que ele não faz EDP mas ele faz umas coisas lá que que é o básico para você resolver EDPs com aquela teoria são várias maneiras de resolver aí uma delas é você 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 precisa de que o bicho lá seja complexo e tal e mais alguma coisa lá que vão sair naturalmente a complexidade você pede como hipótese porque você quer usar aquela teoria é isso não é que ela é necessária ela é necessária no problema não é que ela é necessária no problema é que ela é necessária para aquele tipo de solução que você vai dar entende? em geral a complexidade pede quando você quer resolver um problema de modo muito geral né mas ela não é uma coisa necessária se você está com um problema assim específico tem que se pesquisar sobre o problema específico ver se você tem as barreiras em geral resolver por EDP vai por barreiras sobre solução super solução por exemplo é tipo assim sob a hipótese de de convexidade você consegue estabelecer critérios vamos dizer assim para você é isso que eu estou dizendo tem lá é bonito e não é muito difícil não mas daí eu não sei se eu posso perguntar alguma coisa aí eu acho melhor ver com a Inês se eu posso perguntar uma outra coisa pode sim Zé fique à vontade então aí assim então a primeira coisa é essa o complemento que a amiga falou é nessa direção a história é longa dá para falar aqui inclusive eu tive a grande sorte foi sem querer por isso que eu digo que é sorte eu estava eu estava aonde é que era era no Lafayette College lá na esqueci a cidade lá aí eu encontrei aí eu fui para um seminário adivinha quem estava lá o Davi Máximo aí você sabe o Davi Máximo estuda pra caramba isso só que ele fez isso amigo do ponto de vista de de gêneros um negócio muito massa muito poeta eu nunca tinha visto a palestra dele foi muito show eu fiquei até motivado a não a trabalhar nisso porque eu não trabalho com isso mas a estudar a olhar porque é bacana eu achei massa ele está escrevendo umas notas sobre isso só que eu acho que ele não vai passar para ninguém está lá no caderno dele o caderno dele já está cheio é muito poeta então só para você ver o quão o quão essa teoria é rica ele pegou ele viu que estava rapaz agora ele disse eu vou investir nisso aqui agora porque o pessoal não está fazendo então eu tenho que fazer algum teorema para fazer isso aqui os caras acharam muito porreta lá tinha um monte de especialistas os caras pô cara isso aí é legal e tal mas enfim isso aí é uma questão geral o que eu queria perguntar uma coisa que eu não sei é que é o seguinte você falou lá o H igual a zero a gente define ah aí vamos falar no sentido geral uma subvariedade é mínima quando a curvatura média é zero tal mas a gente sabe que isso daí é como você falou não necessariamente essa subvariedade vai minimizar a área mas assim a chance é grande de localmente ela estar minimizando a área isso daí é fato também aí o que eu não me lembro é o seguinte existe alguma chance de quando a curvatura média é nula ponto de vista de qualquer ponto de vista de hipersuperfície de variedade de qualquer lugar de qualquer ponto de vista existe alguma chance de se a curvatura média é nula então você percebe que localmente ela existe chance dela ficar minimizando área mas a pergunta é existe alguma chance dela nem localmente minimizar a área você sabe algo sobre isso ou não? não localmente elas elas minimizam a área mas mas sempre sempre para qualquer uma tem algum caso lá que em algum ponto que ela naquele não vai minimizar eu não sei eu estou perguntando existe algum resultado que diz olha ela não minimiza sempre mas localmente ela sempre minimiza existe isso ou então é trivial que trivial não para mim né não é trivial mas de alguma maneira é trivial ver que ela localmente minimiza essa pergunta eu tenho para mim que localmente Nazareno é porque ela é minimizante mas você tem que fazer o corte assim localmente porque você tem sua superfície lá então pega uma bolinha muito pequena enfim faz a interseção por exemplo de uma bola muito pequena com sua superfície isso vai te gerar um bordo ela é minimizante dentro desse bordo se você fixa esse bordo ela se essa bola for suficientemente pequena com esse bordo fixo essa mínima ela tem ela tem área mínima elas são localmente minimizantes entendi então é assim o argumento é esse eu tento ver o eu acho que no livro do Blaine Law mostra-se eu acho que é só que aí você tem essa restrição de que você tem que fixar o assim enfim você pega por exemplo a interseção de uma bola com esse bordo que você gerou essa sua mínima ela é minimizante pelo menos localmente globalmente não né a gente consegue enfim coisas mais localmente elas com esse bordo fixo aí enfim fixando cada bordo em cada bolinha isso isso é minimizante tá bom valeu Abigail olha Nazareno bom então gostaria de agradecer né acho que não teve mais nenhuma pergunta aqui pelo chat então mais uma vez agradeço aí pela contribuição é sempre que possível você tá contribuindo aí com o nosso programa de pós-graduação e a gente te aguarda também em breve né espero que depois que tenha passado tudo isso que esse mundo volte ao normal que a gente que a gente consiga aí se encontrar e discutir aí várias coisas interessantes também tá bom gente obrigada então agradeço aí pela presença virtual de todos tchau tchau gente valeu um abraço bom dia a todos e até a próxima semana né com mais um seminário aí do programa de pós 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 de pós